Salve minha rapaziada, muito bom dia, não é porque o Atlético não deixa a gente ser feliz em 2024 que eu não vou ser educado com vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia de conteúdo no canal 3 pontos que a gente vai começar tentando explicar o que foi esse Atlético e São Paulo, a vitória do São Paulo na Arena da Baixada, mais um jogo no Campeonato Brasileiro que o Atlético deixa claro que os erros vão afastar o Atlético de qualquer briga maior na competição, não tem mais o que falar. Nas últimas rodadas são 9 pontos deixados para trás por erros grotescos, por falta de maturidade para matar os jogos, por falta de capacidade de se manter em pé. O Atlético parece que ele se fragiliza muito fácil, parece que o Atlético se fragiliza onde deveria ser os principais pilares desse time, Pablo, Thiago Heleno, enfim. O Atlético mais uma vez deixa pontos escaparem, o Atlético mais uma vez deixa um adversário direto pontuar contra ele, antes a gente estava empatando, agora a gente perde a nossa primeira derrota para um adversário direto da parte de cima da tabela e o Campeonato Brasileiro está indo e o Atlético está ficando. Eu vou definir esse jogo contra o São Paulo como jogo do alerta, e o Atlético já teve outros alertas ao longo da temporada, mas acho que esse foi mais significativo. E por que eu considero esse o jogo do alerta? Porque a gente viu, em algum momento do jogo, o Atlético pegar um dos times mais cascudos do futebol brasileiro, jogador de Premier League, jogador de Copa do Mundo, um centroavante como o Caleri, jogadores experientes, empurrar para trás o São Paulo, acuar o São Paulo, deixar o São Paulo numa situação extremamente desconfortável e num piscar de olhos. Tudo foi por água abaixo, primeiro a falha do Thiago, depois a expulsão do Léo, e o Atlético fica com uma sensação que poderia ser diferente. A gente ficou com a sensação que poderia ser diferente contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Corinthians, agora contra o São Paulo. A gente está com uma sensação que pode ser diferente sempre. A gente está com uma sensação que o ano poderia ter sido diferente. É complicado, mas ainda dá tempo de tentar arrumar a casa. Lá na frente, não adianta ficar chorando. Lá na frente, não adianta ficar se lamentando. Porque são os erros da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores que estão fazendo o Atlético, volto a dizer, ver o Campeonato Brasileiro passar e ele ficando ali numa posição que pode botar ele até quem sabe numa próxima Libertadores. Só que a gente esperava mais. Eu acho que muito desse ano se trata de expectativa e realidade. Eu acho que muito desse ano se trata de expectativas criadas e realidades não atendidas. O torcedor do Atlético, óbvio, que esperava um grande ano no Centenário. Porque se fala há quase 10 anos que esse ano seria um ano especial. É importante lembrar que o presidente desse clube falava em classificação para o Campeonato Mundial no Centenário. É importante lembrar que vários diretores alimentaram um sonho que não deveria ter sido alimentado porque eles sabiam que faltava alguma coisa para esse time. Em algum momento faltou técnico, ainda falta. Em outro momento faltou elenco, ainda falta. Porque parece que os problemas não são resolvidos. Mas o que ficou foi a empáfia, quase que um deboche da diretoria do Atlético com seu torcedor. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o jogo porque acho que dentro de mais uma derrota, dentro de mais um final de jogo trágico, tivemos algumas coisas boas ao longo da partida. Eu quero pontuar primeiras coisas boas para depois citar as várias coisas ruins porque tem muito questionamento que precisa ser feito. Zapele e Christian se aproximando no início do segundo tempo. Bem interessante. Achei que foi uma dinâmica muito diferente, por exemplo, do que a gente viu contra o Vitória. Ele se encontrando mais, ele se conectando mais. Achei a partida do Zapele mais consistente como um todo. Desde o primeiro tempo, participativo, chutando a gol, criando situações. O Christian começa mal numa dúvida se é meia ou se aponta. Mas quando entende que ele é mais meia para deixar o corredor para o Léo Godoy, ele vai bem também. O Atlético consegue impor um ritmo muito forte através desses dois se encontrando, tabelando, fazendo com que o meio campo do Atlético fosse um setor que editasse o ritmo do jogo ali nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, que foi o melhor momento do Atlético na partida. Julimar, mais um jogo bem consistente do Julimar, mais uma participação em gol do Julimar. O Atlético acionou pouco o Julimar no primeiro tempo. Poderia ter trabalhado bem mais com o Julimar do que acabou trabalhando. Faltou muito, 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 muito esse entendimento. Que hoje o Julimar é um personagem que resolve muitos problemas para o Atlético. Gostei dos laterais. Achei o Léo Godoy bem mais participativo no campo de ataque. Achei o Léo Godoy bem mais ativo no campo de ataque. Algumas ultrapassagens que são ultrapassagens que eu gostaria de ver o Léo Godoy fazendo desde o primeiro momento que chegou no Atlético. Achei uma partida bem mais concreta do Léo Godoy e torcer para ser um momento de crescimento de verdade. Já tinha ido razoavelmente melhor contra o Vitória. Agora contra o São Paulo, acho que dos maiores jogos que a gente viu do Léo Godoy foi bem contra o Palmeiras. Mas esse foi um dos melhores, assim, seguro defensivamente e aparecendo bem na frente. Lucas Esquivel envolvido no lance capital da partida, mas não acho que foi culpa dele. Acho que, novamente, foi um belo jogo do Lucas Esquivel. Eu não acho que tinha motivo para tirar o Lucas Esquivel. Então acho que os nossos laterais também fizeram um bom jogo. Fernandinho fez o gol, ajudou ali na construção como sempre. E quando as coisas apertaram novamente, um jogador de 38 anos cansado teve que assumir a responsabilidade. Eu acho que essa é a base para o Atlético tentar se reconstruir mais uma vez na temporada. Godoy, Esquivel, Fernandinho, Cristian, Zapelli e Julimar. É quem entrega alguma coisa hoje. É quem faz o jogo acontecer de alguma maneira. pode não ser no cenário ideal, mas é quem dá um mínimo de fluidez. É quem dá um mínimo de, cara, o jogo do Atlético está acontecendo. Então, assim, acho que isso foi o que aconteceu de bom. Logir, é o garoto Emerson, né? E falar do Mikael também. O Emerson, em muitos momentos, pegou a bola, tentou partir para cima. Personalidade, show de bola. E o Mikael vai ter que ser o goleiro contra o Atlético Uniense. Mas, parabéns aí pela estreia. No final das contas, momentos como esse são sempre muito importantes. Agora vamos falar de problema, né? Porque, puta merda, mais uma vez, um problema atrás do outro. Lance do gol do São Paulo. Não quero nem falar do primeiro gol, que eu também acho que poderia ser muito mais repensado ali o posicionamento dos jogadores. Mas quero falar do segundo gol. Pega a distância do Lucas Esquivel para o Thiago Heleno. O Thiago Heleno teve tempo de reação pra caramba, gente. O Thiago Heleno teve como posicionar o corpo. Ele tentou adivinhar o passe. Pra mim é muito óbvio que ele tentou adivinhar o passe. Eu acho que o Thiago foi o grande responsável pelo lance que comprometeu o jogo. Ponto. E acho que como um líder deveria assumir a responsabilidade pra ele. Deveria chamar o microfone, deveria falar. A última coisa que o Atlético precisa hoje é a omissão dos seus líderes. Já não basta a omissão da diretoria. Então, pra mim, ponto. Falha do Thiago Heleno ali, gritante. Mas o que mais me incomodou no jogo, eu vou bater na tecla aqui. Eric Pablo. Cara, Eric Pablo é impraticável, gente. É impraticável ver um jogo com Eric Pablo. São dois jogadores que produzem nada. São dois jogadores que não fazem nada. É um volante que tem complexo de atacante e um atacante que tem complexo de meio campo. E, porra, o Pablo não ajuda nem na frente, nem no meio. E o Eric não ajuda nem no meio, nem na frente. O Eric não consegue nem fazer mais aqueles golzinhos dele. Ah, mas é um momento. Vou meter a mão na cabeça. Vou fazer psicólogo. Você tem que jogar bola, porra. Você tem que começar a jogar bola. Ah, maneiro. Campeão da Sul-Americana. Campeão da Copa do Brasil. Se você continuar assim, você vai ficar marcado por ser um frouxo. Você vai ficar marcado por ser um jogador de merda. Que é isso que você tá sendo nos últimos jogos. E, assim, eu odeio, odeio usar esses termos aqui, velho. Mas não tem o que falar, porra. O Pablo, caralho. O que é o Pablo, gente? O que é o Pablo? O que é o Pablo? O que é o Pablo? O que é o Pablo, cara? Hoje o Pablo é o pior atacante da Série A. Hoje o Pablo é pior que muitos atacantes da Série B. Caralho. Tá acomodado o pós-renovação? O que é isso, gente? Um atacante que não leva perigo. Um atacante que não finaliza. A única finalização que eu lembro do Pablo foi um peteleco que o Jandrei, que é um goleiro de merda, dominou. Pô, gente. Assim, são as duas peças mais improdutivas do elenco. E olha que o elenco tem gente que tá jogando nada. Tem gente que tá jogando nada. Mas o Pablo e o Eric se superam a cada jogo. Contra o Atlético de Goiânia, é mais uma esperança da gente tentar ver Jorio. É mais uma esperança da gente tentar ver Gabriel. A gente tá implorando por outros dois jogadores que a gente não deveria nem pedir no time. Mas, caralho, no cenário o Pablo e o Eric, qualquer coisa é melhor que esses dois. Esses dois não deveriam entrar em campo por um bom tempo pro camisa do Atlético. Ah, mas o técnico não tem opção. Cara, chamam o Diogo Riquelme e chamam o Renan Viano. Bota a base. Mas, caralho, o comportamento de Pablo e Eric não podem ser aceitos dentro do Atlético. Não podem, velho. Jogadores tão inoperantes não podem ser aceitos dentro do Atlético. Pô, sério. Dá até mal-estar, velho. Tô sentindo aqui minha glicose subindo como diabético. O Juca também, mano. Menor condição do Juca treinar o Atlético, gente. Se em algum momento o triunfo contra o Vitória fez a gente refletir se o Juca tinha alguma condição. As substituições hoje, cara, um horror. Desmontou o time completamente, tirou os únicos jogadores que faziam alguma coisa pra botar Zé Vitor, pra botar Madson. Cara, os jogadores que nem deviam estar em campo, sabe? Jogadores que nem deviam estar em campo. Ele abriu mão do jogo de maneira muito, muito fácil, assim. Mostrando uma incapacidade muito grande de tentar pensar fora da casinha. Porque eu reclamava que o Cuca pensava fora da casinha. Mas o Cuca era um cara que, pô, experiente. A gente tem um mínimo de esperança ali. Se o Juca ficar repetindo as coisas que o Cuca faz, mudeu. Mudeu. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Então, assim, mais um ponto de reclamação. Cara, os reforços precisam chegar. O treinador precisa chegar. E as coisas boas desse time precisam ser valorizadas, sabe? Mas as coisas boas desse time precisam ser valorizadas. Volto a dizer. Hoje, o que aconteceu de melhor? Os dois laterais. Fernandinho, Cristian Zapele e Ejulimar. Jogo do alerta. O Atlético precisa ficar muito ligado. Daqui a pouco, o Atlético tá no meio de tabela e vai ser difícil recuperar. Nos últimos dez jogos, são duas vitórias. Nos últimos dez jogos, são pontos desperdiçados ao monte. Nos últimos dez jogos, é um Atlético que tá se mostrando perdido na temporada. Ou o Atlético começa a fazer algo diferente hoje. Ou o Atlético começa a ligar o sinal de alerta hoje e perceber que tá dando merda. Que a temporada tá indo por água abaixo e o Atlético não tá percebendo. Sabe? Ou a gente vai sofrer muito ainda nessa temporada. E que a gente vai sofrer muita falta. Daqui a pouco tem Ipiranga. Daqui a pouco tem Serro Portenho. Então, cara, vão ser difíceis essas finais. Esse mês é muito decisivo pro Atlético nas Copas. Que, pelo visto, o Campeonato Brasileiro já foi. E é muito decisivo também pra saber com quem a gente pode contar. E, de verdade, tem muita gente nesse elenco que eu não gostaria de contar daqui pra frente, não. Mas não gostaria mesmo. Enfim, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá junto na live. Tamo junto, Anás. Tchau. Tchau. Tchau.